Eu volto com o Albert Silva, porque o Albert tem informações de um caso de violência doméstica registrado aqui em Três Lagoas. Infelizmente, né Albert? Mais um caso de violência doméstica aqui na cidade? Infelizmente, mais um, né? Mais um ex-marido aí que não aceita o fim do relacionamento. Ocorrência registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher. Uma mulher de 23 anos, moradora do bairro Jardim Progresso, procurou a Dan aí pra registrar esse boletim de ocorrência. O Ana alegando que ela tem aí um relacionamento, teve um relacionamento aí com esse homem que tem 24 anos, na qual tem um filho de 6 anos e estão em processo de divórcio. Os dois estão em processo de divórcio. Ele não aceita o fim desse relacionamento, Ana, e diariamente ele vai até a residência dessa mulher, fica proferindo aí ameaças constantes. E aí, o que aconteceu ontem? Na recusa, ele acabou pegando o carro, que é de ambos, né? Ele disse que iria acabar com o carro, iria danificar o carro. Disse também que iria dar uma tijolada na cabeça dela, né? E ela tentou contornar toda essa situação. Foi agredida por esse homem aí de 24 anos, né? Passado toda a situação, na hora que se acalmou, ela procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher, solicitando uma medida protetiva e deseja representá-la criminalmente contra o ex-marido, que tem 24 anos. Fez certo, né, Ana? Antes que aconteça alguma tragédia, né? Procurou aí a Delegacia de Atendimento à Mulher, procurou aí essa medida protetiva, que com certeza deve ser dada pra ela, pra tentar aí, né, ficar mais segura, porque o marido, infelizmente, não aceita o fim do relacionamento, né? Pegou o carro da família, disse que iria danificar, né? Começou a ameaçá-la de morte, mas ela fez o certo, procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher, tá sendo amparada. Infelizmente, a gente tem que lidar com esses casos diariamente aqui no nosso estado, Ana.